Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, assim que acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome, é nesse nome, se eu e vocês continuarmos perseverando, com certeza vamos chegar ao reino de Deus. E ao chegar ao reino de Deus, com certeza vamos reinar sobre as nações. Portanto, amados e amadas irmãs, não percam mais tempo, invoquem o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu sempre peço para invocar cedinho, porque é assim que acordarmos. Aqui na leitura de hoje, graças a Senhor, a leitura de hoje está bem desfrutante. Ele pede para mim vocês lerem. São vinte e sete, segunda, reis onze e doze. Atos dezoito, Salmo cento e quarenta e cinco. E provérbios dezoito um. Amém? Louvá-se a Deus. E o Salmo cento e quarenta e oito, nós acabamos de pedir para invocar, aqui tem um versículo bem desfrutável. Cento e quarenta e cinco, dezoito. Diz para mim vocês que estão me ouvindo. Perto está o Senhor, de todos os que o invocam. De todos os que o invocam o quê? Em verdade. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos invocar o Senhor em verdade. Com todo o nosso ser aberto. Clamando. Ó Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, né? Graças a Deus, o Senhor tem mostrado as suas riquezas na palavra e suas profundezas. Também podemos continuar lendo e ganhando das pepitas do Alimento Diário. Alimento Diário, cujo volume é o três. Louvado seja Deus. E a série é a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Lembrem-se bem, a Igreja é Coluna e Base da Verdade. E eu e vocês fazemos parte dessa Igreja. E precisamos, amados e amadas irmãs, edificar essa Igreja. Louvado seja Deus. E o título é Deus Manifestado na Carne. Lembrem-se, Deus hoje pode ser manifestado na Carne. É só eu e vocês estarmos abertos à sua palavra. Louvado seja Deus. Escrito pelo nosso querido André Dong e Miguel Mar. Louvado seja Deus. E o título da semana é Bom Ministro de Cristo Jesus. Eu e vocês, por exemplo, ser esses bons ministros de Cristo Jesus. Deixando ele trabalhar dentro do nosso ser. Louvado seja Deus. A leitura bíblica, a segunda das Coríntios, né? Quatro, dos Coríntios quatro, treze. Versículo bem desfrutando. Que eu vou ler também para os irmãos, para nós juntos, ganhar um pouco de mais luz na palavra. Ele diz assim. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito. Eu creio, por isso é que falei. Também nós cremos, pois também falamos. Ou seja, amados e amadas irmãs. Nós, que já cremos no Senhor, podemos falar sim pelo Senhor. Se eu já creio, eu deixando ele trabalhar, com certeza, eu posso falar pelo Senhor. Do mesmo jeito, é cada irmão e cada irmã. Nós precisamos falar pelo Senhor. A sua palavra. Louvado seja Deus. E ler com oração é, 1 Timóteo 4,16, a parte B, que diz. Continue nestes deveres. Paulo falando a Timóteo. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como todos aos teus ouvintes. E hoje o Alimento Diário justamente fala sobre como cuidar primeiro de nós e depois dos outros. Para seguirmos progredindo no progresso espiritual. Louvados a Deus. E o título é, cuidar de si mesmo, dos outros, e buscar o progresso espiritual. São os parágrafos bem cheios de luz, graças a Deus. Bem cheios de luz. Seis parágrafos. O último é a oração. O parágrafo é a oração. É o certo, aliás. O último é a oração. Mas, aqui tem umas pepitas bem desfrutadas. Veja só o que os irmãos escreveram, pra mim e vocês, desfrutaram. Em seu cuidado, a preocupação continua. Paulo o instruiu a ter cuidado de si mesmo e do ensino. Essa palavra é profunda. Não é apenas ter cuidado de si, do viver, do procedimento, mas também do ensino. Tá vendo? Não é cuidar só de si mesmo, mas também ter cuidado com o ensino. O que nós estamos ensinando? Será que vem realmente o ensinamento dos profetas? Isso nós temos que ter muito cuidado. Amados e amadas irmãs. Nosso viver tem de refletir o que ensinamos. Temos que expressar aquilo que nós estamos ensinando. Nosso viver não pode ser diferente daquilo que ensinamos. Então, precisamos cuidar de nós e do ensino. Às vezes, o que ensinamos está acima do que alcançamos. Alcançamos, verdade, muitos ensinam e não alcançamos nem o que está ensinando. Isso realmente acontece, pois, afinal, há momento em que falamos pela fé. Verdade, tem momento em que falamos pela fé. Muitas vezes, podemos estar ainda de cabos baixos, com alguma coisa que tem acontecido conosco. E nós estamos, digamos, escarados para falar a palavra. Então, ali nós podemos falar pela fé. Temos, porém, o mesmo espírito da fé como está escrito. Eu creio por isso é que falei. Também nós cremos por isso também falamos. que foi o versículo que eu li há pouco tempo, 2 Coríntios 4, 13. O ideal, porém, é que no dia a dia também aperfeiçoemos nossa pessoa e nossa conduta. Por isso, Paulo fala de cuidar de si. É dia a dia. Nós precisamos ser aperfeiçoados e cuidar de nós mesmos. Para depois cuidar dos outros. Louvar-se a Deus. Ó Senhor Jesus. Aí, no parágrafo 2, ele diz assim. Ele diz assim. Uma frase que eu tirei assim. Ele diz assim. Quantas coisas negativas há em mim? Isso é referendo a nós. E quantas coisas o Senhor precisa tirar de mim? Assina embaixo também. Quantas coisas negativas ainda tem dentro de mim? E quantas ainda o Senhor tem que tirar? Agora, amados e amados irmãs. Essas coisas negativas, o Senhor só tira se eu deixar. O Senhor não tira a força. O Senhor só tira se eu deixar. Então, é bom nos darmos abertos para a palavra. E o Senhor vai nos limpando, nos lavando com a sua palavra. Louvado seja Deus. Aí diz assim. Os irmãos falando assim. Ó Senhor, ainda tenho coisas do homem natural. Que, em vez de edificar a igreja, pode causar dano. Não é verdade. Nós temos tantas coisas naturais ainda que podem causar dano na igreja. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia em cada um de nós. Todos nós devemos ter o que, amados? Cuidado com essa questão. Isso, porém, não significa que devemos parar. Parar, olhar para dentro de nós e praticar introspecção. Não, não devemos fazer isso. Devemos olhar para dentro de nós e pedir sempre a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Aí, aqui no topo 3, ele diz assim. O ministro de Cristo cuida de si mesmo e dos outros. Buscando o quê? O progresso espiritual. Não é verdade. Quando nós cuidamos de nós mesmos, quanto mais nós cuidamos de nós mesmos e das pessoas, dos irmãos, nós estamos progredindo espiritualmente. Portanto, amados, vamos cuidar de nós mesmos. Eu vou dar um pulozinho assim no 3 lá, já no fim do parágrafo do dia 5. Devemos ir diante dele para ver como está o nosso interior, o nosso ensino. Por isso que isso é muito importante, amados e amazes. Vamos diante de Deus para nós ver como está o nosso ensino. Será que o nosso ensino está de acordo com a nossa pessoa? Aqui é uma pergunta. E como está a nossa pessoa diante do Senhor? Tudo isso é importante. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, vamos estar sempre pedindo ao Senhor para nos ajudar a ser fiel a Ele. Amém? Louvado seja Deus. E tem muitos pontos bons. E aqui, ele diz assim, o encrochamento que ele fala aqui. Paulo encorajou Timóteo a continuar, nesses deveres, continuar, indica o quê? Perseverança. Quando eu e vocês continuamos servindo, deixando Deus trabalhar, nós estamos sendo perseverantes. Não devemos pensar que o Senhor voltará amanhã. Já podemos parar de servi-lo. Isso acontece muito no meio de nós. Às vezes, podemos pensar que o Senhor está muito próximo, então, como assim, eu já estou já prontinho, eu vou parar de servir o Senhor. Amados, não é assim. Nós temos que, cada dia amados, estar servindo ao nosso Senhor. Aí diz, antes temos de viver a vida da igreja intensamente. Enquanto Ele voltar, que sejamos vencedores. Sejamos, tá vendo? Nós temos que viver da igreja intensamente. É momento a momento. Eu não digo dia após dia. É momento a momento. Nós vivemos o viver da igreja. Louvado seja Deus. Então, quando Deus voltar, nós estarmos aqui, prontinho, sendo esses vencedores. Para isso, devemos continuar. Porque isso diz respeito ao nosso estado para ser o quê? Vencedores. Quando Deus vier, nós não alcançamos o nosso estágio de maturidade. Mas, no estado que eu estou, que vocês estão, Deus vai nos levar. Lembrem-se bem disso. Louvado seja Deus. Aí diz assim, se a partir de hoje buscarmos esse estado, ter o desejo de sempre melhorar, ser diligente, ter o progresso manifestado entre os irmãos, cuidar de nós mesmos e do ensino. Ou seja, se continuarmos nesses deveres, quando o Senhor voltar, ele nos encontrará fazendo o quê? Assim, essa é a importância de falar a palavra do Senhor. Uma palavra que leva vida, fé, amor e encorajamento para os ouvintes. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, aqui é uma advertência para mim e vocês, nós levarmos essa palavra de Deus como encorajamento, além dos irmãos, os ouvintes. Louvado seja Deus. Aí ele encoraja aqui no 5, ele diz assim, no parágrafo 5, ele diz assim, o Senhor está para voltar. E nos tempos atuais, os irmãos que estão à nossa frente estão desesperados para nos preparar para a sua vinda. É verdade. Se dependesse do coração deles, dos irmãos, gostaria de nos ver todos como vencedores. Por isso, esforçamos-nos ao máximo, mas precisamos esforçar-nos mais ainda. Portanto, amados e amadas irmãs, isso é o desejo dos irmãos. Está nos aperfeiçoando. Que nós todos sejamos o quê? Vencedores. Que Jesus, quando voltar, possa nos encontrar um vencedor. Louvado seja Deus. Portanto, amados, essa leitura de hoje aqui do Alimento Diário, que é falado um pouco ao seu coração, um pouco mais dentro do seu coração. Amém? Louvado seja Deus. E não esqueçam, ao cuidar de si mesmo, lembre-se, Deus pode nos transformar mais e mais. Amém? Louvado seja Deus. E nós podemos, sim, avançar no progresso espiritual. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas, lembrando, quando lerem, por favor, mandem uma frase para alguém. Alguém está precisando de uma frasezinha dessa. Amém? Senhor Jesus, tenham todos um dia na presença de Deus. E lembre-se, eu e vocês somos esses ministros e diaconisas da nova aliança. Então, a nossa responsabilidade é pregar a palavra. Viver a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Sim, Jesus é o Senhor. Amém? 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 Obrigado.